E o Vasco começou perdendo a empatinga para o Ipatinga, que era o Lanterna, gol de Rodriguinho. Aí Edmundo empurrou um, empurrou outro, quase caiu a caminho do vestiário, empatou o jogo. Edmundo, cruzado, certeiro. Mas quando até pra cobrar lateral está difícil, é a fase do Vasco. Jorge Luiz quase comeu grama e meteu a mão na bola. Vai entender, não é não? Pênalti. A Deilson marcou o segundo do Ipatinga. Pra fechar, gol do boliviano Pablo Escobar. Ipatinga, antepenúltimo 3, Vasco penúltimo 1.